Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Bicagalo. Eu me chamo Henrique Muzi, para quem não me conhece, sou jornalista por formação e hoje vamos falar basicamente sobre a SAF. Por que a SAF não anda? O que está acontecendo aí nos bastidores? Será que existe um plano B em relação a Peter Grieve e junho, que será o mês decisivo? Olha, o canal aqui é bem direto, ponto a ponto, você não vai ver enrolação da nossa parte. Então, para a gente que produz conteúdo, gente, é muito difícil estar aqui realmente apurando, liga para uma pessoa, enche o saco de outra para conseguir informação. Então, é conteúdo de credibilidade, é informação exclusiva. Então, peço de todo o meu coração que, se puder, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque realmente faz muita diferença e também comente aí embaixo. Quem comenta, normalmente, 90%, 100% às vezes, eu também respondo. Se tiver uma crítica construtiva, eu sou 100% favorável também. Pode ser assim? Vamos, então, falar sobre a SAF, sem mais delongas. Por que a SAF não anda no Atlético? Gente, eu já trouxe aqui um vídeo explicando um pouco mais sobre garantias financeiras e garantias jurídicas. Hoje, o que pesa é basicamente isso. E sendo bem sincero com vocês, o Atlético tem aí quatro esferas que estão trabalhando para trazer a SAF, para que a SAF se torne uma realidade com todo o amparo necessário. É um trabalho muito cauteloso que envolve a BTG Pactual, a Ernest Young e também um corpo jurídico do próprio Atlético, além de um escritório de advocacia, que é especialista ali na área tributária, em elaboração de contrato, compliance, enfim. São quatro grupos importantes. Eu citei aqui um banco, eu citei a Ernest Young, que é a maior consultora do mundo em relação a auditorias, o próprio corpo jurídico do Atlético e também um escritório de advocacia. O que acontece? Cada um na sua esfera, o Banco BTG Pactual, auxiliando o Atlético ali nas conclusões de raciocínio sobre o investidor, que será o Peter Grieve, a Ernest Young, dizendo o seguinte, olha, esse fundo do Peter Grieve tem X empresários, dos X empresários 50% em dívida tributária, os outros 50% estão 100% livres para poder investir, isso é perigoso, eles colocam ali um risco de investimento ou não e também a outra esfera e não menos importante, que são as garantias jurídicas. De um lado, a parte financeira e de outro, a parte jurídica. A gente conversou também com o Rafael Menino, daqui a pouco eu vou trazer uma breve fala dele aqui a respeito desse assunto, que vai também, de certa forma, tranquilizar o torcedor sobre a SAF. Então, disse aqui da parte financeira e da parte jurídica. A parte financeira, a gente realmente não tem acesso aos dados, obviamente, mas a gente sabe que as coisas estão caminhando bem. E aí, Muzio, por que não avança? Por que não coloca isso em pauta para votação no Conselho Deliberativo? A gente precisa da SAF. Estamos vendo aí uma dívida de 1,5, 2 bilhões, cada hora pipocando um tipo de informação. É um processo, de fato, moroso e não só por uma garantia financeira, mas a parte jurídica compromete muito. Por quê? Pensem comigo que o Atlético consegue as garantias através do Banco VTG, da Ernest Young, entregam papéis ali e falam, pode acertar com os caras que está tudo certo. Formula-se um contrato e, neste contrato, o Atlético define regras, prazo, tempo de execução e etc. E vem, depois, alguém pega esse contrato e lê lá alguma cláusula, diz o seguinte, olha, o Atlético não poderia ter feito isso, isso aqui está fora da lei. Aciona-se a Justiça e a Justiça derruba a SAF. Estou citando aqui um caos completo, mas que pode acontecer. Então, por isso que um processo que envolve uma SAF e da forma como é o Atlético, porque o Atlético vai ser todo rateado, né? 4Rs com percentual, o clube com outro, investidor com uma parte, é diferente, por exemplo, de um Cruzeiro que teve 90% vendido a presa de banana. Você tem um Botafogo que foi vendido a presa de banana e o Vasco a mesma coisa. Só que os caras compraram 90% do clube, o Atlético não. Como envolve vários atores nesse sentido, acaba que o Atlético precisa de garantias jurídicas, realmente, que isso pode caminhar. Hoje, até onde sei, o que mais está pesando não são as garantias financeiras, e sim a parte jurídica, a tramitação jurídica para levar isso adiante. Quem sabe, nos próximos dias, a gente tem alguma informação nesse sentido. Bom, partindo desse pressuposto, tá? A gente conversou com o próprio Rafael Menin. Ele realmente não deu muitas evidências do que está acontecendo, mas foi simples, ele foi sucinto na fala dele. Antes, peço, gente, por favor, deixa o like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aí. Conto com a ajuda de vocês. Será muito importante para que a gente possa realmente produzir conteúdo aqui. É o que eu estou falando, né? Você liga para um, liga para outro. É bem cansativo. É uma coisa que, às vezes, até me deixa um pouco entristecido, porque você ficar incomodando as pessoas é ruim. Mas, enfim, conversamos com o próprio Rafael Menin e ele resumiu. Henrique, estamos na reta final de ajustes. Palavras do próprio Rafael Menin, tá? A gente conversou com ele. Então, estamos na reta final de ajustes. O que eu penso sobre isso? Como a gente conversou com uma outra fonte, que não só nos disse da parte jurídica, que hoje transparece a mim, que é o que mais está pesando, menos a parte de garantia financeira e mais a parte jurídica, o Atlético caminha realmente para que essa SAF aconteça, tá? E já tem aí uma data pré-programada. A gente disse que o Peter Greve deveria chegar aqui até o fim de maio, quando as coisas realmente estariam 100% ajeitadas para poder executar essa SAF. E aí, o que acontece? Essa outra fonte nos disse dois pontos importantíssimos. O primeiro deles é sobre o plano B. Muito se fala sobre o plano B, que o Atlético estaria buscando outro investidor, que o Peter Greve não seria o cara para investir no Atlético, etc. E tal, que é só uma cortina de fumaça. Não, tá? Essa fonte foi bem clara. Inclusive, eu até anotei o que ele disse, tá? E vou abrir aspas aqui, tá? Não há uma segunda hipótese. Qualquer notícia, nesse sentido, é inverídica, tá? Uma fonte ligada ao próprio Atlético nos garantiu que não há uma segunda opção, neste momento, em relação à SAF. E, por fim, tá? O prazo decisivo para que isso aconteça é o mês de junho, tá? A expectativa, realmente, é que até o fim do mês de junho tudo esteja, na verdade, votado. Repito, Peter Greve deve chegar em Belo Horizonte na segunda quinzena de maio. Hoje é dia 9, tá? Então, chegando na segunda quinzena, resolve-se a situação contratual, garantias financeiras. Lembrando, não é só o Peter Greve que vai comprar o Atlético. O Peter Greve tem um fundo com investidores, onde esses investidores, perdão, vão capitanear, através do Peter Greve, a compra do percentual do Atlético. Musa, mais uma pergunta para poder fechar, tá? Eu já disse isso em outros vídeos. Quando se fala em 1,4, 1,5 bilhão de investimento, como é que funciona isso? Os caras vão investir em 1,5 e depois, o que vai acontecer? Por garantias contratuais e jurídicas, tá? O que rege este contrato, normalmente, como a SAF? Você tem ali um investimento de 1,4, 1,5 bilhão, tem um prazo a se cumprir aquilo e depois, cabe ou não ao investidor ou investidores continuarem investindo no clube. Por questão de obrigação, né? No caso, seria 1,4 bilhão, através do período de contrato estipulado. Bom, partindo desse pressuposto, imagina que o Atlético vai quitar essa dívida onerosa, começa a gerar receita e o clube será autossuficiente. O que todos já estão fazendo com outras SAFs por aí. É claro que se você tem um negócio, né? Eu, por exemplo, tenho outros negócios e aí, nos meus negócios, se eu começo a ganhar dinheiro, eu quero reinvestir nos meus negócios. Por quê? Para ganhar mais dinheiro ainda. Imagino que para outro investidor, como na parte do futebol, seja a mesma coisa. Pelo menos, assim eu espero. Gente, deixe os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, pelos elogios. Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque às vezes você vai se inscrever no canal. Se não ativar o sino de notificação, você não será, né, ali, chamado na hora que a live, o conteúdo aqui do Henrique Muzzi começar. E siga também lá no Instagram. Criei um Instagram profissional agora. A gente pode trocar mais ideias por lá. É o Henrique Muzzi. R-I-Q-E-M-U-Z-Z-I. Procura esse arroba lá para a gente, ó, trocar aquela ideia bacaninha. Beleza? Um beijo no seu coração. Uma excelente semana e até amanhã, a uma da tarde. Valeu, fui!